Bom, caralhinha, eu tô aqui no começo do vídeo, mano, muito feliz pra pedir o like de vocês, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, e hoje lançou, mano, finalmente o anime de Boruto, mano, eu fiquei muito, muito, muito feliz, mano, eu já vi, mano, quem já viu, deixa aí nos comentários, e vamos ver se a gente vai acertar alguma coisa que vai acontecer no anime. Eu tenho quase certeza que algumas coisas no anime a gente vai acertar aqui na nossa história, beleza, mano, eu achei muito fera mesmo, mano, então, vamos apoiar, galera, lembrando que chegar a 15 mil likes, até o próximo vídeo de Boruto, eu vou fazer um vídeo especial de meia hora, beleza, então, mano, vamos apoiar o vídeo aí, mano, porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, mandar pros seus amigos, pra todo mundo, porque é muito importante pra série continuar, demorou, galera, então, mano, vamos todo mundo arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal, inscrever no canal da galera, e foi a Coelha, a Ender, e o Trevor que me ajudou, demorou, então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau. Ai, hoje eu vou atrás daquele clã, eu não vou deixar meu pai morrer por causa de mim, ai, tá, eu tenho que encontrar o Sasuke antes pra falar com ele, ai, espero que... Ai, não, 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 você não, eu falei pra você não falar pra mãe que eu tinha te contado. Desculpa. Ai, tá bom. É que ela pareceu bem na hora. Me promete uma coisa, por favor. Não, você não me prometeu ontem. Ai, por favor, eu vou chorar e vou guitar. Tá, tá, o quê? Eu quero que você salve o papai, que eu vou se tirei de lá. Por favor, me promete. Do hospital? Sim. Ai, tá, eu prometo, eu vou atrás de quem fez com ele, tá bom? Tá bom. Você não se preocupa, você fica aqui em casa, tá bom? Tá bom, toma cuidado. Tá bom, eu vou tirar o papai do hospital, eu prometo. Ah, eu não consigo falar não pra ela, que droga. Tá, tá, espero que minha mãe não veja eu saindo de casa, que ela não vai deixar... Ah, não, não. Oi, mãe. O que foi, mamãe? Boruto, se você fizer a merda de ir atrás daquele clã, eu juro... Não, eu juro que eu vou te impedir. Mas, mãe... Mas, mãe, nada. Mas, mãe, eu tenho que tirar o papai do hospital, eu prometi. Não. Eu prometi pra ir malar, mãe. Meu pai é forte, ele vai sair sozinho. Ai, eu fico aqui sem fazer nada, eu fico sentadão, então. Sim. Não, não, melhor, vai estudar. Não, eu vou ir treinar com o tio Sasuke, tá bom? Mas depois você vai estudar. Não, que estudar, o quê, mãe? Você é seu castigo. O quê? Eu castigo. Não, 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 sem estudar, mãe, sem estudar. Eu vou ir treinar. Não, 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 vai lá treinar agora e depois quando você voltar a gente vai ter uma conversinha. E você vai estudar sim, garotinho. Ai, não, mãe. Estudar é muito chato. Ah, dá pra estudar antes que você se atrase e o Sasuke fique bravo. Vai, vai, vai. Ah, tá, então eu vou estar no hospital e eu tenho que ficar estudando, né? Isso é muito mais importante, claro. De novo, Boruto. Ai, meu Deus do céu, minha mãe é muito chata. Meu Deus do céu, espero que o Sasuke saiba alguma coisa sobre aquele cara. Ai, meu Deus, deixa eu ir lá falar com ele. Ai, tio Sasuke, tio Sasuke, tio Sasuke, tio Sasuke. Oi, desculpa, eu tava fazendo uma carne pra mim aqui. Que carne, tio Sasuke? Que a gente tem que treinar e tirar meu pai daquele genjutsu. Ai, meu Deus do céu. Como é que foi ontem? O que você falou com a raposa? Ah, ela falou que ele tava num genjutsu, meio... Um genjutsu forte daquele clã. E que ela não podia fazer nada, só a gente. Bom, bom, eu tenho que conversar umas coisas com você aqui, Boruto. O que foi? É, eu tava pesquisando sobre aquele... Aquela pessoa que apareceu muito tempo atrás, lembra? Nos nossos primeiros treinos. Aquele cara cheio de tatuagem lá? Sim, aqui ó, vem cá. Aqui ó, lembra? Consegue subir aqui em cima já? Lógico, tio Sasuke, tem que ativar meu braço com o gama, eu consigo. Ah, tá. Tá, lá ó. Lá a gente viu, lembra? Eu lembro. O nome dele é Kawaki. Como você sabe? Eu pesquisei sobre ele. Pessoas com marcas, tipo de coisa, e eu descobri que o nome dele é Kawaki. Ah, mas ele não é um genja meio misterioso, tio Sasuke? Sim, então, é isso mesmo que eu tenho que falar pra você. O que aconteceu? Ele tem uma coisa em comum com você. Ah, e que que é? Ele tem a mesma marca, uma marca muito parecida com a sua, entendeu? Não é a mesma, mas é bem parecida. Então quer dizer que ele tem uma marca também, tipo uma maldição. E vê, olha pra sua mão, tá vendo que ela é azul? Sim. A dele é vermelha, só que é muito parecida com a sua marca. Ah, mas por que que ele tava aqui na vila? O que que ele quer? Não sei, é planos dele. Eu acho que ele deve ser uma pessoa que já tá sendo controlada pelos Utsutsuki. Ah, mas... Ah, mas isso pode ser só teoria, tio Sasuke. Ah, mas será que ele é do bem? Então... Ele não é do bem, né, tio Sasuke? É tudo pesquisa. Não, tu viu que ele... Se ele fosse do bem, ele pelo menos falaria com a gente, mas ele sumiu do nada, sabe? Só tava observando a gente. Ah, meu Deus do céu. Tá. Então a gente tem que ficar esperto com esse cara, então. Lembra que seu pai estava no Genjutsu, né? Sim. E você também tá propenso a ser atingido pelo Genjutsu, né? Ah, sim. Ah, meu Deus do céu. Sabe o Kawaki? Sei. Com certeza ele já está num Genjutsu sendo controlado. Porque ele tem a marca e deve ter algum potencial dentro dele que os outros Utsutsuki devem ter observado. E agora é o seguinte, Boruto. Eu tenho que falar uma coisa muito importante pra você. Você tem um pouco do chakra da raposa de nove caudas. É, ela falhou isso pra minha Kyuubi. Sim. Ela falou que é um pouco, mas... Ai, meu Deus do céu. Por que será? E sabe por que que você não consegue... Quer dizer, eles não conseguem usar o Genjutsu direito em vocês dois? Nem em você e nem no Naruto? Por quê? Porque vocês têm um biju dentro de vocês. Ai, eu tenho bem pouco, mas meu pai, ele tem muito dentro dele. Então, quer dizer que meu pai consegue sair sozinho desse Genjutsu? Sim, isso que é o bom de vocês, entendeu? Por isso que você não está sendo controlado ainda. Eles não pensaram nisso. Eles não pensaram que você tinha esse chakra dentro de você. Então, quer dizer que se a pessoa tem uma biju dentro dela e ela consegue controlar, é difícil ela entrar num Genjutsu? Sim, por isso que a gente tem que controlar esse chakra da raposa que tem dentro de você. Mas é muito pouco, a Kurama falou, tio Shasuke. Mesmo assim, lembra-se que o Naruto, controlando um pouco o chakra da raposa, conseguiu fazer bastante efeitos. Ah, mas por que que meu avô teve que morrer com alta metade também? É, porque seu avô teve que salvar a vida de uma pessoa muito maléfica. Ai, tá bom então. Tá, tudo bem. Ai, tio Shasuke, certeza que você quer ir no hospital comigo? Vamos, vamos. Ai, meu Deus do céu, tá bom. Ai, será que meu pai tá bem, tio Shasuke? Ele não sai daquele negócio. A última vez que eu chequei ele tava bem, ele já tinha se separado do Genjutsu dele. Sério? Uhum. Eu acho que não, tio Shasuke, vamos ver. Ai, meu Deus do céu, cadê, cadê, cadê? Tô chegando aqui. Pai, 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 pai. Pai, falei que ele tá bem, pai. Cadê o Naruto? Pai? Nossa? Se ele não comeu nem o lamen dele aqui? Será que ele morreu? Não, não pode. Ai, não, 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 não. Vou ter que ir lá pra casa. Calma, calma, Boruto. Não, 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 ele morreu, Toshasuke, ele morreu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos falar com a Hinata, Boruto. Vamos falar com a Hinata. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu não acredito nisso, meu Deus do céu. Eu vou passar por aqui. Ai, meu Deus do céu. Calma, Boruto, calma. Eu acredito que meu pai morreu. Não acredito, não acredito. Como que eu vou falar pra minha irmã, Toshasuke? Calma, Boruto, calma. Ai, meu Deus do céu. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Hinata. Mãe, mãe, o papai morreu, o papai morreu. Onde é que tá o Naruto? Seu pai não morreu. Calma, filho. Mas ele não tá no hospital, mãe. Seu pai conseguiu sair do Genjutsu, filho. Mas... Ah... Mas como? Filho, seu pai é o Jinchuruk da Kyubi. Ele tem todas as bestas de caldo dentro dele. Mas... Nossa. Ele conseguiu sair do caso da Kuyama? Sim, filho. Mas... Como eu falei pra você, o seu pai não tá sozinho. Ah... Tá... Deixa eu falar com ele, então. Pai! Pai! Ele tá em casa. Ah, não, 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 não. Ele acabou de sair do hospital e ele não tá em casa. Não. Ele já deve tá lá no... Lá no posto do Hokage. Onde o meu pai tá? Seu pai foi estudar sobre o clã Tsutsuki. Ah, então eu tenho que ir lá com ele, então. Ah... E eu faço? Eu vou também. Eu vou também. Você não. Não. Boruto. O que que eu falei pra você que quando você chegasse de casa você ia fazer? Ah... Eu quero estudar também sobre o clã. Filho, sabe o que você fez? A sua irmã fica chorando agora dia e noite por sua culpa. Ah, que bom. Eu vou ouvir a ela que o meu pai saiu do hospital, tá bom? Ela já sabe. Ah, tá bom. Deixa eu ir lá estudar com o papai e com o tio Sasuke, mãe. Não, seu pai... Não. Deixa seu pai estudando com o Sasuke e vai lá pra cima estudar, que agora você tá de castigo. Por quê? Porque você falou pra rimar o alien, não era pra falar. Ai, que droga de vida que eu tenho. Meu Deus do céu. Tá. Ai, meu Deus do céu. Eu vou acabar estudando esse clã Juntzinhos, porque eu vou derrotar eles. Eu não quero saber. Eles me querem. Não querem meu pai e o tio Sasuke. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. O que é isso?